Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Duelos Linkados! E hoje eu quero mostrar pra vocês um novo deck aí de Rays in Flame, Chama Nebulosa, um dos decks aí que foram metas no Duel Links do passado, né? Tem um bom passado, na verdade, muita gente não conhece esse deck, na verdade. Porém, agora, finalmente, quando muitos outros decks ganhou suas cartas Exceeds, né? Isso tem sido uma coisa recorrente, né? Decks antigos estão ganhando suas cartas Exceeds e alguns estão ficando gostosos de jogar. Ah, outros nem tanto, que é meio que o caso do Rays in Flame aqui. Que não chega nem a ser o ponto de ser um deck ruim de jogar. Mas é um deck mesmo com o Exceeds dele, ele fica um pouco antiquado em relação ao restante do meta. Mas eu vou mostrar o deck pra vocês aqui. Eu quero contar muito com o seu like, com a sua inscrição aqui embaixo. E é claro, mano, com o seu compartilhamento insano e aquela abalangada gostosa. Eu sei que você sabe dar abalangada aqui, eu sei que eu passei no vídeo todo dia. Às 8 horas da manhã. E lembre-se, a gente sempre faz lives lá no Facebook. Fica de olho lá na página, cara. Geralmente às 8 da noite, mas acho que essa semana eu vou fazer um pouco mais cedo. Então fica de olho. Parêntese rápida, eu vou mudar um pouco a forma de explicar o deck. Então eu quero que vocês façam um feedback aí nos comentários se vocês gostaram mais assim ou não. Eu vou tentar fazer de uma forma um pouco mais dinâmica. Primeiramente eu quero agradecer ao Bruno, nosso eterno amigo aí, Garayush, Garuyashi. Que emprestou a conta pra gente poder testar o deck de Rays in Flame. Rays in Flame são esses monstros de fogo, que você tá vendo na maioria e tal. Que são todos de level 6, né? Possui como efeito padrão e característico ser imune a alvos, né? Então você nunca consegue escolher ele pra poder ativar seus efeitos. Mas a ideia desse deck aqui é colocar o seu boss monster que nós temos aqui, que é a Basiltrice da Chama Nebulosa. E ele tem o seguinte efeito. O primeiro efeito dele é que ele pode tirar a matéria exxides dele. Pode escolher o monstro controlado pelo seu oponente e bane ele. É um efeito muito forte. Remover banido, você sabe o quanto poderoso é. Aí ele tem outros efeitos, dependendo da quantidade de matérias exxides que ele tem nele, né? Então quanto mais coisas ele tiver, mais poderoso ele vai ficando, em teoria. Só que a questão que vai lembrar é que conforme ele vai tirando matéria esperando banir os bichos do campo, ele vai se enfraquecendo também. Só que o deck tem toda uma engenharia aqui pra você botar mais matérias exxides nele também. Com 3 matérias ou mais, ele tem um buff de ataque e defesa de 200 pontos. Com 4 matérias, ele fica imune a alvo. Então vale ressaltar que eu falei que os monstros de Chama Nebulosa têm como característica serem imune a alvos. Porém, o seu exxides só fica imune a alvos quando ele tem 4 matérias. Além disso, quando ele tem 5 matérias, ele não pode ser destruído por efeitos de card do oponente. Ele vira basicamente um cócito de fogo, né? Como a gente faz fácil esse cara no campo? Além de sua imunidade padrão a alvos que os monstros do main deck aqui de Chama Nebulosa têm, eles possuem vários efeitos pra encher o campo. O mais tradicional de todos que não tá na box é a esfinge de Chama Nebulosa. Usando uma carta de mercador, é easy pegar. Assim como as esfinge, né? Você pode jogar a primeira carta do topo do seu deck para o cemitério. E você joga adivinhando a carta. Se você acertar, você consegue invocar o monstro de fogo. Seja do cemitério ou da sua mão. Porém, como você pode ver o deck aqui, tu vê que ele na sua maioria são monstros, né? A exceção de 3 mágicas que já já vão chegar na mágica. E isso possibilita você ter uma grande chance de acerto. Confesso pra vocês que eu fiquei jogando com esse deck umas 3, 4 horas em live. E só uma vez esse efeito falhou. E eu fiquei até surpreso. Eu acho que podia falhar muito mais, né? Então, se a cada 10 vezes falhar uma, você ainda tá bem no lucro, pelo incrível que pareça. Além da esfinge, nós temos um outro monstro aqui, que é o Periton da Chama Nebulosa. Que ele também ajuda a encher o campo, né? Ele também tem um defeito aqui, que ele só pode ser invocado na sua especial por efeito de um monstro de Chama Nebulosa. Mas isso nesse deck é redundante. Mas o efeito dele é que ele pode enviar um monstro de fogo da sua mão. Para invocar por evocação especial dois monstros de Chama Nebulosa do seu deck. Pode ser do mesmo nome. Enfim, não tem limitações, tá? E você só pode ser feito uma vez por turno. Assim como o efeito da esfinge, você também pode usar uma vez por turno. E o outro também que a gente usa para poder encher o campo, que ele invoca a aplicação especial, é o Grifo. Se você não pode controlar um monstro, todos os monstros, se houver do seu lado do campo, ou no seu cemitério forem de fogo, e apenas de fogo, você pode invocar esse caso de aplicação especial da sua mão, né? Então o Grifo aqui, ele entra fácil. O Periton e a esfinge ajudam a encher o campo. E você tem mais esses dois monstros aqui. E o primeiro é o Hydra, né? Ele tem um efeito bem interessante. E quando ele é usado como Mater X-Seed, ele dá ao X-Seed a capacidade de pegar um bicho no cemitério, que seja a Chama Nebulosa e anexar a ele. Então isso é bem interessante, você faz o X-Seed do Arquétipo com três matérias, usando um cara desse aqui, ele vai lá no cemitério e cata mais um bicho. Se você usar dois caras desse para fazer, você vai lá no cemitério e cada um cata um. Então nesse processo você consegue fazer ele com até cinco matérias, o que deixa o deck bem insano, podemos dizer, nesse aspecto assim. Além disso, nós temos aqui perdido uma cópia só do Severus, que é meio para poder completar. Eu gosto dele, porque ele tem o seguinte efeito de quando ele é destruído, ele pode buscar um card de Chama Nebulosa do seu deck ou da sua mão. É um efeito da hora, é um cópia interessante para você ter. E ele também pode entrar para invocação normal, mas ele fica com mil de ataque ali, então em algum momento isso pode te ajudar de alguma maneira, né? Todos eles são de nível 6, como você pode perceber, né? Por conta deles serem nível 6, é aí que entra a magia. A magia é o pilar nebuloso, ela está aqui para facilitar a invocação dos seus monstros, pois ela reduz em um o custo de tributo da invocação de um monstro Chama Nebulosa. Então tu viu que todos eles são nível 6. Pela regrinha que tu aprendeu lá no anime, nível 5 e 6, você oferece um tributo. Oferecendo um tributo a menos, eles entram como se fossem monstros de nível 4 ou menos, né? Além disso, tem mais um efeito que poderia ser um pouco melhor, que uma vez por todas você pode escolher o Monstro Exceed com a face, você não que você controla. Associe o monstro Chama Nebulosa da sua mão, ou do seu lado do campo a esse Monstro Exceed com a Matra Exceed. Poderia também anexar do Cemitério, que daria muito bom aqui para o Pilar Nebuloso. Mas eu acho que eles têm medo de você gerar um loop, né? Você ativa o efeito, a carta cai no Cemitério, você bane o monstro, pega essa mesma carta e recarrega o monstro de novo. E voltando aqui, você deve ter percebido que, beleza, né? O deck tem muitos monstros de nível 6, mas os únicos que descem aqui é qualquer um combado com a magia, ou ainda esse cara, se o cara tiver o oponente, se o oponente tiver o monstro lá no lado do campo dele, né? Se você precisar de tributos aqui, esse cara entra, mas ele vai gastar normal suma, fica meio estranho. Por isso que entra o Gaia aqui, tá? O Gaia tá aqui porque ele tem o seguinte efeito, que você pode enviar um monstro de nível 5 ou mais da soma para o Cemitério e invoca ele em Criação Especial. Existem vários monstros que entram por Vicação Especial no Duel Links. Eu escolhi o Gaia porque ele é free to play, ele veio num evento recente, então eu acredito que muitos de vocês vão ter. Mas tem aí o Dinatério, o problema é que o Dinatério vai dar um monstro pro oponente, e isso de dar um monstro pro oponente, você sabe que pode dar merda. Tem outros bichos que pra eles entrarem, o oponente tem que ter algum monstro, né? A gente já tem já o Grifo que faz isso. A questão só é que eu quis valorizar um pouco o Gaia por conta desse aspecto, e também porque o Gaia, ele sempre entra por Especial. E depois você pode oferecer ele como tributo pra você invocar normalmente as suas Chamas Nebulosas, tá? Além disso, ele no Cemitério, ele pode se banir, né? Quando ele se bane do Cemitério, ele pode pegar um monstro que tá com o ataque alterado no campo e reduzir o ataque dele. Pode ser um efeitozinho útil, tá? Mas ele é opcional. Assim como também o Jato Sincron. O Jato Sincron tá aqui porque ele cai no Cemitério, ele é de fogo, ele faz você acessar vários Syncros nesse deck. É que ele ainda pode voltar do Cemitério descartando uma carta servida de tributo também pros seus bichos. A ideia é você tentar ter um deck que menos brica possível. E como eu tava falando de Syncro, o Dragão da Rosa Negra é muito bom pra você limpar o campo do oponente. Temos aqui o Zeta. E temos até mesmo o Samurai, que é gore demais. Também outras opções de Rank 6 que eu coloquei é o Foque em Força. E é claro, o Quebra-Espadas, já que é uma carta rara aqui. E eu confesso que a terceira cópia do Basil Trissi aqui, né? Nossa galinhona. Eu não senti falta. Mas se você quiser usar três, não tem problema não. Principalmente se você não tiver um desses outros bichos aqui, você pode usar. Na verdade, eu não usei nenhum outro Exceed, a não ser ela mesma. Em alguns momentos eu usei o Samurai Destruidor e até o Zeta. Em outros eu pensava em usar o Black Rose, só que coisas aconteciam e a gente acabava não usando. Esse é o deck. A Skill, eu coloquei o Ganho de Sobreposição. É uma Skill que funciona como um falso Beatdown, né? Pra quem conhece as versões antigas do deck, lembra que o deck usava Beatdown. Beatdown foi nerfado. E vale a pena fazer esse comentário aqui, porque vai ter gente nos comentários falando isso de maneira errada. Os monstros Exceed não possuem níveis. Por isso, eles não possuírem níveis, eles não ganham bônus de ataque com o Beatdown. Com a Skill, o Ganho de Sobreposição aqui, você consegue fazer seu Exceed crescer ainda mais. Fazendo ele chegar até mesmo a 4 mil de ataque, podendo matar o oponente num hit só. Então você pode usar o La Sukiune. O Axel veio com algumas Skills, mas pelo que eu vi, nenhuma delas é tão interessante assim. Porque muitas delas precisam que o monstro seja, além de ser de fogo, seja de Pyro também. Nossos monstros aqui, eles variam. Dinossauro, besta, besta guerreira, Pyro aqui, né? E a própria galinha, ela consegue ser Pyro. Eu expliquei do meu mesmo jeito, só que de uma forma e ordem um pouco diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos dar uma olhada nos replays agora. Vamos lá, primeiro replay contra um deck de herói, tá? Turno 2, e aqui a gente tem um OTK monstro. É isso que você quer fazer com o deck. Esse é um deck... O deck de Stringer era conhecido por dar muito OTK. O deck de tudo ou nada, dar um OTK, você encaixava em várias vitórias seguidas. E a ideia é você tentar fazer isso se aproveitando dos Exceeds ainda, tá? Então nós temos aqui o Grif entrando. O Grif serve de tributo. A gente invoca o Peliton. Peliton descarta o monstro e traz alguém. Aí esfinge os efeitos. E você tá vendo quem entrou no campo ali? Foram as Hydras, né? E agora eu fiz um Exceed com 3 matérias aqui. Só que cada Hydra vai ativar e vai catar mais um bicho do cemitério. Fazendo o nosso monstro entrar com 5 matérias, né? Entrar com 5 matérias não, tá? Ele vai chegar a 5 matérias. Nesse momento aqui, o deck possui um problema. Já que ele não está, tá vendo? Com o efeito de imunidade alvo aqui, né? Então às vezes você tem que estudar pra ver se vale a pena você fazer o Exceed ou não. Senão você vai tomar... É... Vai tomar um prejuízo aí, né? Então vamos lá. O cara até deu mudar a máscara ali no meio, né? Pra tentar trigar algum efeito. Mas não deu tempo. O meu bicho pegou mais duas matérias e eu uso a Skill. Fico maior ainda. Uso agora o efeito da galinha, limpo o campo e finalizo ali com um porradão de 4.300. Bem, o replay contra Blue Eyes que... Esse deck acontece, tá? Brick. É uma coisa que é um problema da cerne do deck desde lá de trás. Você tem vários monstros de nível 6. E às vezes todos eles vêm na sua mão e nenhum deles comba com ninguém. Você não tem o grifo, você não tem nenhum bicho pra entrar. Mas por sorte eu comprei o cachorro. O cachorro entra mais fraco, não ataco a donzela porque eu não quero sair no prejuízo. Porém, o cachorro mesmo morrendo, que seria o momento de eu conseguir usar o efeito dele. Eu pegar um grifo, por exemplo, pra poder combar. O cara faz um arnaldo, negando, impedindo que eu possa ativar o efeito. Mas por sorte eu compro o grifo mesmo assim. Invoca o Periton. O Periton sempre quando você tiver na mão uma Hydra, descarte uma Hydra. E traga com o Periton uma Esfinge e uma Hydra. Porque você vai fazer aquele combo todinho de duas Hydras em campo junto com uma Esfinge. Pra essas duas Hydras quando virarem Exceed você pegar mais duas matérias e fazer um bicho com cinco matérias lá. Que é o nosso Cóstolo de Fogo, né? Então jogando todo mundo lá. Tu viu lá que eu tô com as duas Hydras e a Esfinge. Faço Exceed. A base e o Triss entra em campo. Nossa Galinha zona. Ela ativa o primeiro efeito. Pega a matéria. Ativa o segundo efeito. Pega uma outra matéria. Se enche todinha aqui. Eu aqui eu tinha a play de... A mesma play que você viu contra o herói lá. Deu a aumentar o meu nível. E também eu... Aumentar o meu nível não. Aumentar o meu ataque com a skill e banir o bicho dele. Porém, eu tava com um grande medo disso aqui ser uma Counter Trap, tá? Uma Counter Trap não. Uma... Qual era a divina? Uma providência definitiva. E eu ia perder o meu monstro. Então eu falei, mano, vamos na porrada. Porque esse cara não passa mais de mim. Ele não me vence mais. Invocou a menina ali. Sem problema. Eu agora tenho a magia. A magia possibilita que eu invoque a Esfinge sem oferecer tributo. Uso o efeito. Trago, como sempre, o Hydra, né? Sempre tente fazer o Exfinge com o Hydra. Isso é muito importante. Eu entro com dois bichos aqui. Mas a Hydra pega mais um pra mim lá no deck. Só que eu descobri que era um Enemy Controller, tá? Eu caí num bait do cara. Mas sem problema. A gente bane a menina dele. Ela vai trazer o efeito. Só que o efeito desses meus monstros aqui. Ele é... Como é que eu posso falar? Ele é uma vez por cada um, né? Então se eu tenho dois no campo, posso dar dois efeitos. Bando o Dragão Branco. Uso o efeito do Pilar aqui. Vou botar mais uma matéria nele aqui. Eu ia botar esse Exceed dentro desse cara aqui. Pra ele ficar com cinco de novo. E virar o nosso cócito de fogo. Só que o cara aqui todo não deixou a play terminar. Vamos lá. Um replay contra um dos decks mais poderosos do momento. Que é o Despacito. Na verdade, ele vai ser mais poderoso. Você vai sentir ele mais poderoso na ranqueada em breve. Mas ele já tá aparecendo já, né? E o que acontece? Esse aqui foi um duelo que eu optei por não fazer Exceed. Porque se eu faço Exceed, eu perco, né? Aqui é a mesma coisa. Eu fiquei jogando ao redor dessa julgamento mental aqui no começo de pegar meus monstros. Invoquei o Grifo pelo efeito dele. Desci o Jato pela normal Summon. Dei aqui o efeito Samurai. O Samurai consegue destruir os monstros sem que ele possa descer o Despacito. Ele invoca o Dragão de Cano Duplo. Destrói meu Samurai com as moedas dele. Só que o próprio Samurai volta, né? O Samurai tem esse efeito de imorribilidade, né? Onde ele volta, né? A gente usa o efeito ali, Peliton, Tributo, Trago, Dois Bichos. E eu falei, mano, se eu faço Exceed aqui e tento usar o efeito, eu posso tomar essa carta aqui e perder o duelo. Vou resolvendo a porrada, porque às vezes a boa e velha porrada resolve. Ele tinha a defesa ainda, mas isso aqui já pressionava de maneira surpreendente. E é isso. Problemas desse deck. A gente, pra se proteger de efeito de destruição, precisa ter 5 matérias Exceeds. Algo que não é muito fácil fazer. Você consegue fazer 4 com bastante frequência, até mais 5 é mais difícil. E Despacito, por exemplo, é um deck que destrói sem dar alvo. Incluindo também Cyber Dragon, que são dois decks que estão muito fortes no meta agora após a banlist. Isso impede o deck de crescer um pouco mais, né? Com esses dois grandes decks aí, destruindo sem dar alvo. Fica complicado pra nossas galinhas aqui. Mas em contrapartida, a gente tem um replay contra a Ritual Beast, que quando a gente faz o nosso monstro com 5 matérias, o cara não tem mais play. Então aqui eu fiz a play e tu vê que o Gaia só serve só como tributo, né? Então você pode botar outros bichos. O Dinatério aqui é até melhor que o Gaia, porque o cara tá com 0 coisas no campo. Só que se tivesse coisas no cemitério ali, ele poderia se aproveitar disso, né? Então vamos lá. Usamos o efeito do Periton. A gente traz a Esfinge, traz a Hidra. Aí caga um bicho pro cemitério. Cagamos uma Hidra, demos sorte. Fazemos Exceed com a Esfinge e duas Hidras. O Base Nutrício vai catar dois bichos no cemitério lá pra se fortalecer, né? Pra ficar maior. E agora ele tem todos os seus efeitos aqui, né? Tem que clicar de novo nele pra atualizar. E é agora. O deck de Ritual Beast, o padrão do deck, não tem play pra passar por cima desse bicho. Porque Ritual Beast pra passar por bicho grande, ele usa o golfinho. Ou usa, sei lá, um Plasma ou um Lava Golem. São cartas que até sumiram um pouco de Ritual Beast, mas não que você não vai encontrar. Mas nesse caso aqui, o cara, a gente foi até ver o deck dele e ele não tinha play. Não sei nem porque esse cara ficou jogando. Eu falei, mano, esse cara tá jogando contra mim porque ele tem play pra passar por cima de mim, né? No mínimo, no mínimo, ele tem aí um Arauto aí, né? Que é aquela carta mágica, tu paga 1.500 pontos de vida e você obriga o oponente a enviar o monstro para o cemitério. Então pra derrotar esse cara, depois que ele tá com 3 em 500 de ataque, é você ficar maior que ele, é você enviar ele pro cemitério sem dar alvo, banir sem dar alvo, destruir sem dar alvo. Despacito faz isso, a Trap do Cyber Dragon faz isso, aquela menininha lá das Fortuny Lady também faz isso. Enfim, tem uma série de cartas que podem passar por cima do Basilisk. Então não vá achando só porque ele é um Cócito, né, de fogo, que ele vai ser invulnerável. A maior questão é que ele aqui é uma carta que quando você faz ele, você queima muito o recurso. O Cócito você só faz só com a Leicester, basicamente, né? O Leicester entra, busca magia, você usa um bicho que já tá no cemitério, acabou. Então você, além do Cócito, você tem vários outros cartas junto com ele ali pra lidar. Esse bicho não, ele é um tanque de guerra, mas que luta sozinho muitas vezes, né? E sozinho, às vezes, você não vai muito longe, né? E esse duelo fica se prolongando aqui, né, com o cara sem ter play pra mim, né? Uma coisa muito interessante que eu tentei fazer aqui é que com 5 maternas, sua imune é efeito de destruição, correto? Então eu tava tentando dar um Black Rose aqui pra limpar o campo do cara e otimizar aqui. deixar o meu campo poder finalizar logo, né? Porque eu tava com medo, porque eu tava com medo assim, né? Duelando e eles falando, cara, se o cara tá segurando o jogo é porque ele tem play pra passar, né? Então, ou ele tá esperando dar um desconect ou dar algum mole, né? Eu até botei esse bicho aqui, comecei a tomar um dano e tal, mas eu sabia que não ia morrer, né? Não ia fazer nenhuma play pra perder o duelo, né? Fiz esse play só o que era suficiente pra tentar forçar, mas o cara gira o deck muito bem, compra muita carta, né? Matou mais uma vez aqui o meu jato sincrono, mas não tem problema. Aqui mais uma vez o pilar, o pilar entra, a gente usa o efeito da esfinge, tenta fazer de novo o Black Rose, ele dá. Aqui a canádia, sem problema, vai buscar os bichos aqui. Vamos trazer, mata um com a esfinge, mata outro, não tem problema, ele tá trazendo os bichos e continua nisso, né, cara? Eu chego a dar um sacado de destino pra esse cara, né? E tá lá, Ritual Beast é isso, cara, é jogar pra lá, joga pra ali, enrola daqui, enrola de lá, né? Vou acelerar um pouco aqui, porque esse duelo é só isso. O cara não tem play pra passar, ele até usa esse clone cósmico e tal. Bano, aqui, vai trazendo mais coisas aqui, piriripopopó, comprou. E eu mato aqui um bicho dele aqui, ó, ele mata, com o bicho dele ele mata mais um monstro meu, tô com a vida já um pouco baixa. Mata esse bicho, ele até deixa o dano tomar, ele podia ter trocado esse bicho, né? Usa o sacado de destino, entre duas casas, eu falei, mano, agora ele vai pegar o que ele precisa. E quitou. Não tinha jogada, não tinha como passar do meu deck. Vamos lá, estamos aqui com o duelo contra o Lúcio, que na verdade é o Luciano, que você deve conhecer muito bem nos comentários aí. Ele tá sempre contando as vitórias e derrotas aí, desde o começo do ano dos decks que a gente testa em live. A gente acabou de receber estrelas aí do Eidner, cara. Ah, mano, calma que a gente teve essa mão bosta aqui pra começar, né? Cara, eu vim com todas as cartas que eu não queria vim. Cara, deixar o Gaia pra tentar segurar um pouco. Vamos lá, deixar o Gaia. Putz, cara. Acho que podia ter setado o regulador também. Vim pra fazer uma dica, eu não sei. Vamos lá, ele pode começar devagarzinho. Tá, começou devagarzinho. 3, 7. Aí, começa a merda aí. Bora. Outro fucking Gaia! Não, jogo! Não é que é os Gaia agora! Ah, vamos só bater. Rezar pra ir não ter desrupção. Se tiver desrupção, já era. Corrente, talvez. Aqui é da mesma box, pode ter corrente. Cavaleiro Celeste, tá? Vai jogar isso pra dentro do deck, vai trazer outro. Tá, todo esse bicho tem 1.800. Hum, vou tomar Delteros. Vamos deixar sim. Ele vai invocar agora o... Qual o nome dele? O Altair. Se ele deixar o Delteros, a vantagem é que se ele der a countertrap no Delteros, tá bom pra mim, né? Não sei. Mas o TK eu acho que eu não tomo, né? Ele vai matar um bicho. Vega. Vega puxa mais alguém da mão. Gaia a free to play. Logo assim, não lhe muda de azar. Tem razão, Walker. Me ferrei. Delteros já é um tijolinho já, né, mano? Ganho de sobreposição. Entendi. Tá, isso faz o Delteros ficar maior, né? Vai estourar um bicho Meryl. A curiosidade é que eu acho que o Eugard não vai negar o efeito pela skill, eu acho. Mas eu vou testar. Só pra limpar o cemitério. Só pra... Pela ciência. Reduziu o ataque? Acho que eu reduziu, não. Ele tem o Altair Trap. What? O que ele fez, cara? Deve ter o Altair Trap pra ter jogado acima. Ô, Felipe. Finalmente. Finalmente vem o bagulho bravo. Mas acho que a chance de dar merda aqui é altíssima, agora. Esse cone cósmico, velho. Ô, desgraça. Ô, que ele tem. Vega. Você vai fazer outro Delteros? Outro Delteros da Shabu, velho. O que vocês faz? Dá burn! Minha mãe do céu! É, tomei, gajo. Não consegui jogar. Fiquei brincado. Deu ruim. Deu ruim pra nós. Não. Ah, não. Ele bate de novo. 2 e 100 mais 1.800. É isso, então. Obrigado, Luciano. Valeu pelo duelo, mano. Fica uma próxima aí. Nosso próximo duelo, mano. Valeu. Tamo junto. Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ok? Não esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscrever no canal se não for inscrito ainda. E daí, é claro, compartilha com seus amigos aí, traz mais gente pro Duel Links, mostra os decks novos pra galera, pra galera não ficar perdido. Ah, eu perdi pra esse deck, eu não sabia o que fazer. Você não tá vendo os vídeos do Renan, cara, tá? Amor, ele sempre mostra os decks novos lá. Você pega a base do deck ali pra você aprender a jogar contra também. Só pra você fazer a engenharia reversa. Sobre o deck, eu fico bastante decepcionado. Quem acompanha o canal aqui desde 2017 sabe que eu já joguei muitas vezes de Rays in Flame. É um deck que eu gosto, só que infelizmente os X-Sings não viraram com o deck. Tem o meta aí, como eu falei, como Despacito aí, tomando a coroa aí. Assumindo e doutrinando o formato do jogo, pra encontrar ele absolutamente vulnerável, né? E além disso, o seu X-Sings, quando você faz, você tem que tomar muito cuidado. Porque no momento que ele é feito, ele só tem três matérias, né? Já que o campo do Duel Links impede que você tenha mais espaço pra fazer logo ele com quatro matérias e ele já entrar no campo imune a alvo. Então teve vezes que eu tava com um campo até pra vencer, porém eu fui inventar de fazer o X-Sings. E no processo que ele entra no campo com três matérias, ele vai pegar mais matérias pra poder ficar imune a alvo. O cara dá uma Karma Cut, porque às vezes os caras nem sempre estão de bobeira, né? Mas é isso, galera. Tem mais dois vídeos lá do outro lado, lá. Escolhe um deles aí. Passou longe, gajos e gajas. É isso, galera. Valeu! Tamo sempre junto. Uuuuuh!